Tudo doido Eu nunca vi em toda a minha vida uma imagem tão bonita numa tela de televisão Eu acho que gosto mais do colorido do que do preto e branco Principalmente nas cenas exteriores Eu gosto mais de filmes que eu passo a ver Nessa troca de televisão não tem filmes, tá quebrada Você está completamente biruta Você tem que usar a sua imaginação, Pelon Você é um estúpido, José Eu vou pra minha casa e ver televisão de verdade E também não vou precisar usar de imaginação, adiós Deve ser tão bom ser rico Acho que eu agora também não posso mais ver filmes Pelon tinha razão, eu sou um biruta Como é que a gente pode ver alguma coisa numa TV quebrada? Eu sei, eu não sei, mas eu vejo um filme muito gozado Um desenho bem gozado Um desenho bem gozado O que você está vendo ligeirinho? Qual é o desenho? Qual é? Tente e olhe a televisão bem de perto e você vai ver Todo mundo sabe perfeitamente que o bicho mais boboca da terra sempre foi o pato E o mais esperto é o rato Para mostrar o que estou dizendo, imagine que está no tempo do Robin Hood nas ilhas inglesas Aquele pato pensou que era Robin Hood e estava querendo provar isso Agora vamos ver Vamos, vamos, toque Você viu? Ele era boboca, não foi esperto para vencer um porco Claro que os patos são bobocas, agora nós vamos ver como os ratos são espertos É, sabe? Tinha uma aldeia insonora que vivia apavorada com medo de ocultura O pior aborto de todo o México Mas ali esse meu rato, muito rápido e certo O que é que eu acho? Ah, ratoburgues! Ótimo! Estou com fome! Está na hora do jantar! Socorro! Socorro! Mais depressa! Jack, ele era um rato muito esperto. Puxa vida, eu gosto dessa TV de imaginação. Sem comerciais. Agora vamos imaginar outro prato boboca. Agora vamos imaginar que estamos na Inglaterra no tempo de Sherlock Holmes, o maior de todos os detetives. Estou na piora, mas não tem jeito, não. Ah, Fê, aonde você estava na noite de... Bem, ele como suspeito está eliminado. Ah, outra vez o pato foi um boboca. Sim, ele foi um bobo de novo. Ei, vire para o canal do Rato Esperso, eu acho que ele foi muito legal. Ah, conto muitas histórias sobre ratinhos espertos. Ah, sim, certa vez tinha aquela dos dois gatos que tentaram ser mais vivos que o Rato Esperto. Silêncio, silêncio. Ele vai ouvir. Ele vai estourar. Bum! Adeus, Ligeirinho. Ligeirinho, agora eu vou matá-lo. Caramba! Você acha que isso é ser esperto? Você está achando... Ele foi bem vivo. Agora vamos tirar o botão e voltar para o pato do boboca. Ele me faz isso. Então, só mais uma. É hora de você voltar para casa. Sua mãe deve estar preocupada. Agora nós vamos para Hong Kong. Conte onde o pato encontra Leite Dragão. Bem, agora quem pode ser você, minha linda florzinha de lótus? Oi? Eu sou Lady Dragão. É mesmo? Por que chamam você de Lady Dragão, hein? Está respondido. Está. A pergunta está respondida. Você viu como o pato é boboca e o rato é espertinho? Sim, mas você não me falou nada do novo pato da televisão. De que pato você está falando? Aqui é rato esperto. Um pato de verdade. Quem é mais esperto agora, hein? O que houve, Ligeirinho? Oh, eu acho que vou é para casa. Essa TV de imaginação me dá uma terrível dor de cabeça. Oh! Parecia tão real. Poderia ter imaginação minha. Oh!